O rapaz eu posso ajudar um pouco? Eu tenho que ser certo, eu tenho que fazer 16, e a menina tem outro, vai fazer o caminho com a mãe. A menina vai ter cheirinho, vai fazer o outro, vai ver o que você quer, crepe, tem tilapia, eu tô logo avisando, né? E ó, também tem cabelo branco, eu finto, né? Mas eu não pinto ainda não, Ana, mas é da genética lá em casa, amanhã vai pintar o cabelo, assim. Eu tenho aqui, ó, aqui eu tiro, hein? Ó, eu vou contar um babadão pra você, hein? A bala tá aqui. Ué, a gente saiu do Rio, vocês chegam, cara. Aí, o teu marido é paraense, né? Paraense. Ele é de Santa Maria, né? A gente trabalha junto. Tu mora na ilha também?